O batulho começou Amigo, vamos dar um passeio em fogo lá na manchonete? Salve a flecha! Sai! Tchau, gente! Ufa, eu tô aqui brincando de carro, né? É virão, já fez o vídeo, né? É uma panoligona, é uma panoligona que eu sei tirar de carro, né? Ainda não sou usar o carro, né? Que fogo, né? Na verdade, olha...